Lá no bolicho do velho macucu Lá no bolicho do velho macucu Que sai domingueira Lá no chão batido dançar a baneira Se juntam famílias lá da rancharia Lá no bolicho do velho macucu Recreação no estilo campeiro Ao toque gostoso de um guapo gaiteiro Que na oito baixo contém alegria Lá no bolicho do velho macucu Cê toma aqui suco de mel e franguesa Sua patroa disposta e parceira Também é parteira lá da redondeza Nas prateleiras de tudo cê acha Torresmo, bolacha, caderno e tabuada Anilqueiro, anselho, alpagata, isqueiro Produto estrangeiro contrabandeado Lá no bolicho do velho macucu Que sai domingueira Lá no chão batido dançar a baneira Se juntam famílias lá da rancharia Lá no bolicho do velho macucu Recreação no estilo campeiro Ao toque gostoso de um guapo gaiteiro E na oito baixo contém alegria Lá no bolicho do velho macucu Tem pano pra luto, pelúcia e riscado Banha de porco, tem charque e feijão Fábio pra lampião e arame parparo Assim é o bolicho do velho macucu Que meia lão bruto faz tudo que pode Vendendo fiado a quem necessita Pois não se acredita no fio de bigode É no bolicho do velho macucu Que sai domingueira Lá no chão batido dançar a baneira Se juntam famílias lá da rancharia É no bolicho do velho macucu Recreação no estilo campeiro Ao toque gostoso de um guapo gaiteiro E na oito baixo contém alegria G1 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 G2 G1 Legenda por Sônia Ruberti